A apreensão ocorreu na noite de sábado, enquanto uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento no Parque Jabuticabeiras. Uma abordagem foi feita na Rua das Avencas e terminou na casa do acusado de tráfico. Eu estava patrulhando ali o bairro Jabuticabeiras, né? A gente tinha visto um veículo, acabou verificando que o veículo não era suspeito. Continuamos o patrulhamento, avistamos um indivíduo numa esquina da Rua das Avencas ali. Estava ele e mais um outro indivíduo, fizemos a abordagem. Ele estava bem nervoso, mostrando nervosismo e achamos ali uma porção de maconha com ele, que ele estava usando. O mesmo não quis informar direito onde morava ali no bairro. E também o celular ali, em todo momento, protegendo o celular, que não tivesse acesso. Passou no momento uma tia dele, falou o que estava acontecendo, a gente informou. Ela mostrou a residência para nós, nós fomos até a residência. Fizemos contato com o familiar, ele é maior e tal. A mãe nos franqueou a entrada, nos levou até o quarto desse, falou que não tinha muito contato com o quarto do filho dela. Começamos a fazer uma busca ali, acompanhando a tia e a mãe, acompanhando, para não ter nenhuma desconfiança do nosso serviço. Fomos encontrando ali dentro do guarda-roupa a quantidade de maconha já embalada. Duas balanças de precisão e mais dirigenciando ainda, achamos quatro porções prontas para venda. Algumas embalagens ali prontas para serem usadas. Vários recortes de sacola ali que são usados para embalar essa droga. Alguns restícios de tablete maior de maconha também. E uma porção maior num estojo, assim, que foi achado da cocaína. Aproximadamente 15 gramas aí, empedrada aí, que depois eles esfarelam ela e fazem as porções. Facas que são usadas para cortar também. Posteriormente ele acabou lá dentro mesmo da viatura, confirmando que a mãe e a namorada não tinham conhecimento. Ele começou há pouco tempo no tráfico e que, por estar desempregado, estava vendendo aí. Fazia os contatos via celular e vendia em balada, em festa ou na rua aí, quando encontrava os usuários. Os celulares aí, vários apreendidos ali. Ele falou que trocava até celulares estragados e posteriormente fazia, arrumava os mesmos aí para fazer dinheiro. Já para a nossa equipe, o preso preferiu não comentar sobre o tráfico de drogas. Ele quer falar alguma coisa a respeito desse tráfico aí, não? Não, não tem nada a dizer, não. Foi encontrado na residência lá? Não. Onde foi encontrado? Não tem nada a dizer, não. Você confessou para a polícia que ia traficar? Não tem nada a dizer, não. Não quer falar mais nada? Não. Não tem nada a dizer, não.